O que é o Jovem Daniel? É um pouco favorável porque a gente já conhece o time, mas o time dele é do parcial, uma grande equipe. Os outros dois jogos foram difíceis contra eles, mas vamos ver se agora a gente consegue sair com essa vitória e com o título de campeão. Veja bem, através de pesquisa existem alguns atletas que realmente são ídolos. Qual seria o ídolo do Bafo? Hoje seria o Vinicius, temos o Andrezinho também, o Mike, são jogadores que você vê, demonstra, assim como os demais também, uma grande raça dentro de campo. Ok, garoto, boa sorte. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. A torcida feminina é muito importante, vamos supor, nesse momento onde acontece a grande final. Você tem por hábito assistir os jogos do Bafo? Sim, com certeza. Estamos lá sempre presentes em todos os jogos, torcidas femininas, torcidas de moradores estão sempre lá presentes. E a gente percebe que os campos de futebol atualmente recebem muito o público feminino. Isso deve ser o grande amor que você tem pelo esporte? Com certeza, sim. Também pela comunidade e pelo time Bafo, né? Tem algum atleta que tem um grau de parentesco com você? Tem, meu cunhado Gilson. Ele no momento não está jogando mais no time, mas tem um sobrinho dele, o Vinicius, que é excelente no time. Ok, garota, boa sorte. Obrigada. A Vaz é nossa, reportagem de Nilson Gonçalves. Falando diretamente da sede do Bafo, onde a torcida está concentrada para essa grande final. Copa Kaiser 2011. Tiaguinho, veja bem. Essa galera está aqui hoje concentrada, aposta muito em você. Eu acredito que essa expectativa realmente é muito grande em torno do jogo. Você está sossegado, tranquilo ou está nervoso? No momento eu estou tranquilo. Até a partir do jogo todo mundo está tranquilo. Eu estou tranquilo. Sei que vou fazer uma partida boa. Se der tudo certo, nós vamos ganhar esse jogo aí. Então, tem que correr atrás, né? Tem que ter tranquilidade para poder alcançar o nosso objetivo. Eu estou tranquilo. O time, ele veio crescendo nas últimas apresentações. E o fato disso, o time hoje está na grande final. Em que momento da competição você percebeu que o time poderia chegar nessa final? Quando eu percebi foi que nós começamos a jogar determinado, sem gracinha, jogando sério. Cada um se dedicando. E estamos aí. Chegamos aí onde a gente estamos aí. Ok. Se de repente o time for campeão, a quem você quer dedicar esse título? A todos que estão aqui, a minha família, que estão correndo aí, todo mundo junto aí. É isso aí. Ok, garoto. Boa sorte. Falou. A Vaz é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Falando diretamente da concentração do Bafô. Onde a expectativa é muito grande. A grande final da Copa Caixa Série A 2011. Bafô e Classe A. Estamos aqui com o atleta Rodney. Veja bem. Pela informação, você começou no time garotinho. Praticamente, quantos anos você tinha quando você começou? Dez anos, hein? Dez anos de idade. Hoje você está com quantos anos? Quatro. Vinte e quatro. Então você cresceu com o time, praticamente. É. Nessa competição, que hoje, evidentemente, decide quem é o grande campeão da Série A da Copa Caixa em 2011, você já teve outras oportunidades onde a expectativa era grande? Ou essa é a primeira? Essa é a primeira, né? É um sonho que não está realizado, chegar ao final da Copa Caixa. Nos últimos campeonatos, foi bom, mas esse é bem para aí, né? Você tem feito algum gol, por exemplo, durante o campeonato? Não. Não, ainda não? Não, ainda não. E hoje, de repente, você fizer o gol do título, a quem você dedica essa conquista? Ah, o título para todos, né? O mundo está ajudando nós aí, chegando, representando por nós. Eu não tenho uma pessoa especial. Todos para nós são especiales nesse momento. Valeu, garoto. Boa sorte. Beleza. A base é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Olha aqui, mais um torcedor presente. Veja bem. Ex-jogador do Vapor. Ah, veja bem. Ex-jogador. Ex-jogador. Seu nome? O nome é Rubri Tivinovski. Ok. Veja bem. A expectativa, você percebe que o momento é grande, a comunidade chegando junto, presente. Não vê a hora de chegar lá na arena e chegar e dar início. A hora que o juiz apitar, aí o coração volta ao normal. Vai, volta ao normal. Por enquanto, a ansiedade é muito grande. A ansiedade é grande. Se nós for campeão, a cerveja é por nossa conta. Falou, garoto. Falou, garoto. A base é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Mais um jovem aqui, olha. A expectativa toma conta da torcida. Veja bem. E você, veja bem, está incumbido de falar algumas palavras para essa galera que está aqui presente. A torcida maravilhosa. A nossa humildade nos leva à vitória. A gente tem uma coisa que no Classe A não tem. Chão, humildade e comunidade. A gente é digno do título. Nós não vamos ganhar de 1 a 0 sofrido. A gente vai ganhar sem deixar dúvida. Turma do Bafo, Jardim Clímax, faço parte dessa família. Falou, garoto. Boa sorte. A base é nossa. Reportagem de Nilson Gonçalves. Na grande final da Copa Kaisers Série A 2011. Bafo e Classe A. Parabéns, caralho. Veja bem. A expectativa é muito grande da torcida. Você arriscaria um placar hoje? Ah, eu arrisco dois placar. É 2 a 0. Já era Bafo campeão, mulher. 2 a 0? Falou, garoto. Valeu. Bafo, 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 bafo. Bafo, 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 b Fala! 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 Você arrisca o placar? 4x0! E você? O placar? E ai Clebinho? Vai ser 3x0 pra nós! Boa sorte garoto! Ei Clebinho! Ei Clebinho! Vou chamar meu compadre Zeca Pagodino, pra te fazer homenagem à velha guarda do samba. Sou velha guarda, sou velha guarda, e já provei ao mundo inteiro que sou bamba. Sou velha guarda, a espinha do sal do samba. Sou velha guarda, e já provei ao mundo inteiro que sou bamba. Sou velha guarda, a espinha do sal do samba. Fui mestre sala, diretor e ritmista, já puxei porta pra desimpedir a pista. Já corri da polícia, sem ser marginal, já esquentei surto com folha de jornal. E apesar de tudo, eu estou numa boa, a velha guarda é o samba em pessoa. Faz Eca! Já fui carpideiro, serra de atenção, até a minha casa já serviu de barracão. Já dei muito capa em ontário vacilão, só pra defender meu pavilhão. Já namorei fascista, mulaca e porta-bandeira. Fui apaixonado por baian e costureira. E essa juventude que começa a desfilar, será a velha guarda de amanhã. Vai! Sou velha guarda, e já provei ao mundo inteiro que sou bamba. Sou velha guarda, a espinha do sal do samba. Sou velha guarda, e já provei ao mundo inteiro que sou bamba. Sou velha guarda, a espinha do sal do samba. Deixa comigo! Mestre, sala, diretor e ritmista. Já puxa e corta, pra desimpedir a pista. Já corri da polícia, sem ser marginal. Já esquentou em surro, com folhas de jornal. E apesar de tudo, estou numa boa. A velha guarda é o samba em pessoa. Já foi carpinteiro, serralheiro e artesão. Até a minha casa já serviu de barracão. E já dei muito tapa em ontário vacilão. Só pra defender meu pavilhão. Já namorei fascista, mulaca, em porta-maneira. Fui apaixonado por baiana e costureira. E essa juventude que começa a destilar. Será a velha guarda de amanhã. Sou velha guarda, a espinha do sal do samba. Vambora de troca, manda numa pinta, meu filho. Segura! Sou velha guarda, a espinha do sal do samba. Essa é uma homenagem do chão de troca, o samba com a gente. A velha guarda do samba. Eu já provei o meu pavilhão.